Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Puh Hoje é baile de favela, festinha dos envolvidos Já reforcei as ideias, aqui é tudo moço e gelo Os menino tá treinado, com o pentão adaptado Vai, convoca as amiguinhas e sobe lá pro barraco Vai, convoca as amiguinhas e sobe lá pro barraco Cheio de dinheiro no bolso é o novinho Que é criminoso, que rouba trafic e mete bala E pinta o cabelo de louro, não rouba trafic e mete bala E chama as puta pro conforto Vem, vem, vem dá pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo, sem fazer muito esforço Vem, vem dá pro bandido de 18 Vem, vem dá pro bandido de 18 Vem, vem dá pro bandido de 18 Wbeat que produziu Mais uma que explodiu Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Hoje é baile de favela, festinha dos envolvidos Já reforcei as ideias, aqui é tudo moço e gelo Os menino tá treinado, com o pentão adaptado Vai, convoca as amiguinhas e sobe lá pro barraco Vai, convoca as amiguinhas e sobe lá pro barraco Cheio de dinheiro no bolso é o novinho Que é criminoso, que rouba trafic e mete bala E pinta o cabelo de louro, não rouba trafic e mete bala E chama as puta pro conforto Vem, vem, vem dá pro bandido de 18 Vem, vem, vem dá pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo, sem fazer muito esforço Vem, vem dá pro bandido de 18 Vem, vem, vem dá pro bandido de 18 Foi bandido, foi bandido de desultar Foi bandido, foi bandido, foi bandido de desultar W, bicho que produziu Mais um aqui explodiu